O Tarobá Esportes está de volta para falar do Estádio do Café, que está passando por reformas, mas logo, logo fica pronto. E é você que tem acesso às famosas cadeiras cativas ali no setor coberto do Estádio do Café. É para você que a Fundação de Esportes de Londrina tem um recado. A Fel divulgou que desde o início desta semana está aberto o prazo para a renovação das credenciais. Para isso, o titular da cadeira deve estar com um documento oficial que tem a foto. E de acordo com as informações divulgadas, o valor da anuidade neste ano é de R$ 50,00 e este valor deve ser pago no ato da renovação. A carteirinha da cadeira cativa, ela dá direito ao torcedor de adquirir o ingresso por metade do menor valor cobrado para cada evento realizado no Estádio do Café, além de poder sentar na parte coberta. Para mais informações, você dá uma ligadinha ali na Fundação de Esportes de Londrina, 3372-9110. 3 3 3 7 2 9 1 1 0.